Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Formiga 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 Arma 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 Dificuldade 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 Amedrontar 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 Marizo 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 Desenhar 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 Sveir 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 Arranha-seu 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Arma de fogo Arma de fogo Formiga Formiga Arma Arma Dificuldade 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 Amedrontar 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 Marido 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 Desenhar 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 Arranha-seu Arranha-seu Onça 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 Educado Educavo 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 Respirar 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 Topo 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 Cupração 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 Engraçado 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 Círculo 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 E E E E E VINIR VINIR REUNIR Reunir Imaginação 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 Onça Onça Educado Educado Respirar Respirar Topo Topo Cooperação Cooperação Engraçado Engraçado Círculo Círculo E E Reunir Reunir Imaginação Imaginação Condição 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 Sofra 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 Siena 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 Um negócio Un negócio Negocio Un negocio Un negocio Un negocio Superado Superado Separado Separado Até 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 Silencioso 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 Criança 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 Estado 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 Braço 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 Condição 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 Sofra Criança 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 Está Criança 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 Amor Criança Criança Braço Braço Ebalha 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 Placa 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 Célula 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 Sentar 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 Casamento 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 Trigo 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 Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Boho Basquetebol 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 Sensato Sensato Sensato. 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 Abelha. Abelha. Placa. Placa. Célula. Célula. Sentar. Sentar. Casamento. Casamento. Trigo. Trigo. Do mar. Do mar. Vidro. Vidro. Basquetebol. Basquetebol. Sensato. 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 Ferro. 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 Ovelha. Ovalha. 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 Esboço. 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 Engenheiro. 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 Louco. Louco. Louco Louco Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Característica 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 Recibo 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 Si 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 Piedade 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 Ferro 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 Ovelha 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 Esboço Engenheiro 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 Louco 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 Característica 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 Presente 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 Sexo 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 Favor 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 Pote 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 Mostro 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 Mudança 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 Aventura 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 Golpe 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 dor 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 em 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 presente presente sexo sexo favor favor pote pote monstro monstro mudança mudança aventura aventura golpe golpe dor dor em 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 fraco 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 disc 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 grama 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 propósito 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 vista 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 Lista Conte uso Conte uso Conte uso Conte uso Indicar 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 Tradicional 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 Reserva 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 Maravilha 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 Fraco Fraco Discar Discar Grama Grama Propósito Propósito Vista Vista Conteúdo Conteúdo Indicar Indicar Tradicional Tradicional Reserva Reserva Maravilha Maravilha Prova 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 Sucesso 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 Nascimento 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 Convite 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 Faço 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 Grito 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 Refeição 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 Juntos 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 Projeto 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 Nuvem 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 Prova Prova Sucesso Sucesso Nascimento Nascimento Convite Convite Faço Grito Grito Refeição Refeição Juntos 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 Projeto Projeto Nuvem Nuvem Energia 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 Frase 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 Lixo 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 Eleção 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 Médico 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 Reescrever 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 Roteiro Ruteiro 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 Interromper 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 Hermesso 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 Pombo 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 Energia Energia Frase Frase Lixo Lixo Eleição Eleição Médico Médico Reescrever 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 Arremesso, pombo, pombo, completo, 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 falha. Falha, 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 necessário, necessário, necessário. Falha, falha, falha. Liga. Nomear. 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 Sobre. 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 Parlamento. 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 Suíço. 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 Isto, 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 do, 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 do. Completo, completo, falha, falha, necessário, necessário, lida, Lida, nomear, nomear, sobre, sobre, Parlamento, Parlamento, Susto, Susto, Isto, Isto, Do, 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 do CONVOCAR A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE Esferrapado A FACULDADE A FACULDADE AUVORCER SUPERFÍCIE 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 OSSO 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 EQUIPAMENTO 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 Série 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 Tela Colocar Colocar Faculdade Faculdade Esfarrapado Esfarrapado Alvorecer Alvorecer Superfície Superfície Osso Osso Científico Científico Equipamento Equipamento Sério 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 Futuro 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 Pelação 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Macaco 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 Traço 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 Definitivamente 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 Ra 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 Balão 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 Opinião 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 Urgente Urgente Futuro Futuro Plação Plação Mais velho Mais velho Macaco Macaco Traço Traço Definitivamente Definitivamente Ra 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 Balão Balão Opinião Opinião Cheiro 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 Submarino 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 Guia 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 Crescimento 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 Permanecer 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 Suspiro 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 Mosca 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 Cantares 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 Aro 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 Prisão 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 Cheiro Cheiro Submarino Submarino Guia Crescimento Crescimento Permanecer Permanecer Suspiro Suspiro Mosca Mosca Cantares Cantares Aro 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 Prisão Prisão Habilidade 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 Que? Galão 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 Quer 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 Valioso 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 Câmara 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 Realmente 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 Pequeno 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 Lobo 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 Sorriso 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 Habilidade Habilidade Que? Que? Galão 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 Quer Quer Galão 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 Pequeno Pequeno Lobo Lobo Sorriso Sorriso Hora 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 Resgatar 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 Concentrado 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 gerente 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 poluição 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 cabelo 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 padronizar 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 dobra 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 pensar 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 balanço 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 hora hora resgatar resgatar concentrado 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 gerente gerente polis polis Gülle polis pol Position polis por cabelo polis 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 polisi Dobra. Pensar. Pensar. Balanço. Balanço. Princesa. 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 Doença. 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 Poder. 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 Em direção a... Em direção a... Em direção a... Caverna. 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 Relação. Relação. Relação Relação Helicóptero 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Palácio 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 Ano 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 Princesa Princesa Doença Doença Poder Poder Em direção a Em direção a Caverna 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 Relação 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 Helicóptero 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 Dedo do pé Dedo do pé Palácio 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 Ano Ano Morte 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 Visita 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 Despacho 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 Diretor 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 Embrulho 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 Suavemente 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 Profundo 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 Cruisir 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 Corrigir Capacete 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 Luva 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 Morte Morte Visita 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 Despaixo Despaixo Diretor Diretor Embrulho Embrulho Suave 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 Lua Suavemente Profundo Sumado Leite, luva, luva, droga, 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 restaurante 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 POSIÇÃO 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 NOCHE 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 MASSA 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 ARQUITETO 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 INFERIOR 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 MES 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 PUETA 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 DROGA 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 RESTAURANTE 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 POSIÇÃO POSIÇÃO NOCHE 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 MANSA 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 ARQUITETO 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 INFERIOR 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 MES MEX MEX POETA POETA CAPÍTULO 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 Fada. 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 Acima. 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 Todos. 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 Trimestre. 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 Tempestade. 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 Solteiro. 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 Aferir-se. 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 Orgulho. 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 Brilho. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Fada. 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 Acima. Acima. Todos. Todos. Trimestes. Trimestre. Trimestre. Tempestade. Tempestade. Solteiro. Solteiro Aferir Aferir Orgulho Orgulho Brilho Brilho Meio Ambiente Meio Ambiente Olavo 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 Partida 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 Trabalhos 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 Sucar 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 Charme Charme Representar 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 Passatempo Apoio, suporte. Aceita, aceita, aceita. Honestidade, 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 ao lado, ao lado, partida. Partida, trabalhos, trabalhos, chocar, chocar, charme, charme. Representar, representar. Passatempo, passatempo. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Aceita, aceita. Honestidade, honestidade. Oriental, 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 oriental. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Erros. 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 Biz. 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 Surpreender. 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 Para trás. Para trás. Para trás Para trás Contemplar 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 Torta 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 Consciente 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 Ascene com a cabeça Ascene com a cabeça Ascene com a cabeça Ascene com a cabeça Oriental Oriental Bem-sucedido Bem-sucedido Arroz Arroz Bife Bife Surpreender Surpreender Para trás Para trás Contemplar Contemplar Torta Torta Consciente Consciente Assine com a cabeça Assine com a cabeça Calma 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 Vela 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 Campanha 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 Recitar 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 Assustes Assustador 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 O O O O Assistência 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 Qualidade 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 Aceitar 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 Microfone 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 Calma Calma Vela Vela Campanha Campanha Recitar 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 Assustador 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 Assistência Assistência Qualidade 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 Aceitar Aceitar Microfone 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 Mascarar 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 Joelharia 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 Transiunte 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 Queluroso 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 Metade 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 Continente 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 Assim 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 Estabele Estabelecer 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 Evita 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 Vida Vida Mascarar Mascarar Joalharia Joalharia Transiunte Transiunte Queiloroso Queiloroso Metade Metade Continente Continente Assim Assim Estabelecer Estabelecer Evita Evita Ruze 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 Esmagaço 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 Cupe 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 Linha 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 Prejuízo 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 Miserável 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 Agora 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 Automóvel 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 Enigma 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 Unir 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 Ruz Ruz Esmagas Esmagas Culpa 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 Linha 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 Perjuízo 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 E Miserável 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 Automóvel Enigma Enigma Unir Unir Graduado 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 Cela 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 Toro 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Membro 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 Tudo 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 Fábula 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 Parceiro 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 Jardim da Infância 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 Enterrar 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 Graduado Graduado Sela Sela Touro Touro Nave espacial Nave espacial Membro Membro Tudo Tudo Fábula 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 Parceiro Parceiro Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Enterrar Enterrar Levantar 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 Pia 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 Esperança 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 Borda 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 Justa 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 Véspera 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 Eco 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 Atenção 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 Folha Folha Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Levantar Levantar Pia Pia Esperança Borda Borda Justa Justa Véspera Eco Eco Atenção Atenção Folha Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Também 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 Herói 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 Cajado 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 Transmissão 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 Marinho 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 Ordenar 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 Intentar 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 Trancar Trancar Nacer Trancar Amizade 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 Poesia Poesia Também Também Herói Herói Cajado Cajado Transmissão Transmissão Marinho Marinho Ordenar Ordenar Intentar 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 Trancar Trancar Amizade 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 Ficar de pé 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 Experimentar Experimentar Mundo 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 Público 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 Laço 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 Referir Frize 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 D D D D D Nos 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 Carimbo 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 Jardim zoológico JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR MUNDO MUNDO PÚBLICO PÚBLICO LAÇO LAÇO REFERIR REFERIR-SE DE DE NÓS NÓS CARIMBO CARIMBO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO CACHORRO 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 Ilha Livro 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 Arranjo 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 A A A A A Passeio 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 Função 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 Posso. Cliente. 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 Cachorro. Cachorro. Ilha. Ilha. Livro. Livro. Arranjo. Arranjo. A. A. Passeio. Passeio. Função. Função. Você. Você. Posso. Posso. Cliente. Cliente. Latido. 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 Tentativa. 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 Leão. 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 Leão Relativo 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 Para 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 Coleção 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 Compartilhar 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 Hospedeiro 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 Desempenho 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 Tenho selvagem, 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 latido, latido, tentativa. Tentativa, leão, leão, relativo, relativo, para, para, coleção. Coleção, compartilhar, compartilhar. Hospedeiro, hospedeiro. Desempenho, desempenho. Tenho selvagem, 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 destruir-se, destruir-se, destruir-se. Curioso, curioso. Clima, clima. Explosão. 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 Bastante. 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 Atraente. 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 Grávida. 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 Estalar. 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 Estalar Lembrar 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 Limite 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 Destruir Destruir Curioso Curioso Clima Clima Explosão Explosão Bastante Bastante Atraente Atraente Grávida Grávida Estalar 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 Lembrar 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 Limite 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 Mensagem 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 Copia Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Desajo 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 Geleia Favorito 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 Desenvolvimento 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 Precisar 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 Polgar Polgaz 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 Pertes 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 Decoce 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 Mensagem 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 Cópia de Cópia de Desajo 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 Geleia 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 Favorito Favorito Desajo 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 Polegar Polegar Perto Perto Tacote Tacote Concha 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 Molhado 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 Reclamar 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 Poluir-se 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 Advertir 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 Oxigênio 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 Negativo 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 Tópico 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 Seng 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 Ume 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 Concha 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 Molhado 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 Reclamar 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 Poluir-se 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 Negativo Tópico Tópico Sangue Sangue Uma Uma Falta 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 Oficina 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 Preço Discordar 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 Flutuador 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 Aranha 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 Geneticamente 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 Solgave 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 Amostra 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 Falta Falta Oficina Oficina Abuso Abuso Preço 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 Discordar 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 Flutuador 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 Aranha 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 Geneticamente Salgado Salgado Amostra Amostra Responder 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 Genético 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 Diferente 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 Jarro 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 Roda 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 Força 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 Fabricante 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 Frequência 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 Expedição 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 Nem 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 Responder Responder Genético Genético Diferente Diferente Jarro Jarro Roda Roda Força Força Fabricante Fabricante Frequência Frequência Expedição Expedição Nem Nem Agência 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 Confundir 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 Brigo 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 Devidamente, 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 devidamente. Postar, 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 postar. RECICLAR 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 NUN 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 A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE PARECE 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 DEVICAR 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 AGÊNCIA AGÊNCIA CONFUNDIR 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 PERIGO PERIGO DEVIDAMENTE DEVIDAMENTE POSTAR 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 RECICLAR 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 NENHUM 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 A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE PARECE PARECE DEVICAR 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 ÚNICO 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 COMPRIMIDO 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 Importam. Bestão. 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 Afiado. 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 Morto. 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 Resposta. 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 Metron. 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 Rápido. 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 Negligência Único Único Comprimido Comprimido Importam Importam Bastão Bastão Afiado Afiado Morto Morto Resposta Metrô Metrô Rápido Rápido Negligência Negligência Conchão 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 Marinheiro 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 Humor 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 pé 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 relógio 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 deslizar 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 Deixei 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 Turista 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 Interruptor 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 Corrida 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 Conchão Conchão Marinheiro Marinheiro Humor Humor Pé Pé Relógio Relógio Deslizar Deslizar Deixei 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 Turista Turista Interruptor Interruptor Corrida 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 Multidão 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 Terra Engenharia 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 Salto 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 Dispositivo 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 Brilhante 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 Lixo Liixo Lixo 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 Quanto Conto 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 Explorar 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 Superação 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 Multidão Multidão Terra Terra Engenharia Engenharia Salto Salto Dispositivo Dispositivo Brilhante 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 Lixo 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 Conto 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 Explorar 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 Superação 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 Exatamente 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 Avançar 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 Pele Peel Pele 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 Preça pressa 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 sombrio 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 aldeia 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 pastores 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 não mais não mais não mais não mais não mais cidadão 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 regra regra a regra a regra exatamente exatamente avançar avançar pele pele pressa pressa sombrio 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 aldeia 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 pastor pastor todo não não mais não mais cidadão 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 regra 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 para regra 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 regra